Fala aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal K-Tec E hoje eu trago pra vocês o tão aguardado unboxing primeiras impressões do Infinix 08 Mas antes de continuar eu posso fazer um pedido pra você Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos aqui no YouTube E eu só tenho a agradecer a vocês Então deixa aquele like também que ajuda demais E ativa o sininho pra você receber as notificações sempre que um vídeo novo sair aqui no canal K-Tec Você que já era inscrito, muito obrigado E você que acabou de se inscrever, seja muito bem-vindo ao canal K-Tec Sem dúvida eu posso falar que esse smartphone foi o mais pedido neste ano de 2020 Parece que a Infinix conquistou aí a galera com esse 08 Com o seu design bem diferenciado e especificações excelentes e um preço muito baixo Ele vem equipado aí com o processador da MediaTek, o Helio G90T Já testamos vários smartphones com esse processador e sabemos que ele dá muito bem com tanto recado Ele também conta aí com 8 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento interno Tela de 6.85 polegadas com taxa de atualização de 90 Hz Bateria de 4000 mAh com carregamento rápido de 33 watts Quatro câmeras traseiras, sendo uma principal de 64 megapixels Outra grande angular de 8 megapixels E por fim, mais duas de 2 megapixels Me parece que uma é dedicada para vídeos noturnos E outra para auxiliar no efeito retrato E na sua câmera frontal temos duas lentes Sim, duas câmeras frontais Sendo uma principal aí de 48 megapixels E outra grande angular de 8 megapixels Olha, depois de ter visto as especificações e o preço desse smartphone Eu também fiquei muito hypado Temos aí 6 câmeras, sendo aí a selfie de 48 megapixels Tela com 90 Hz refresh rate Um poder de processamento muito bom Carregamento ultra rápido E tudo isso por menos de 1.200 reais E eu já vi algumas promoções malucas desse aparelho Sendo vendido por menos de 800 reais Então vale muito a pena a gente conferir o unboxing desse smartphone Ficou interessado? Link para compra está na descrição do vídeo Já sabe, deixa aquele like, se inscreve no canal Ativa o sininho para receber as notificações Sempre que um vídeo novo sair E bora conferir o unboxing Primeiras impressões do Infinix 08 Bom galera, então vamos lá para enfim o unboxing Primeiras impressões do Infinix 08 Ou em inglês, vocês sabem que minha fluência em inglês é absurda Eu vou falar o nome do smartphone em inglês Infinix 08 Que isso! Uma caixa aí muito maneira Já gostei da caixa A caixa bem diferenciada Temos aqui ó Um detalhe brilhoso né Que muda de cor Conforme bate a luz Muito maneira Aqui temos um 8 né Referente ao modelo do smartphone 08 E aqui o nome né Da empresa A logo Enfim Infinix Aqui temos 08 E a caixa também tem esse efeito Vocês estão vendo ó Ela é meio que colorida Achei muito maneira a caixa do smartphone E aqui temos Infinix novamente Na parte traseira Algumas poucas informações Sobre o smartphone Mas vamos logo abrindo essa caixa Vamos lá Maravilha Já temos o menino Logo de cara Olha aí Muito maneiro Temos mais informações aqui também Mas vamos deixar aqui de lado E ver o que mais vem dentro da caixa Vamos lá Aqui temos um envelope Com a chavezinha para a remoção da gaveta Colocar o seu chip de operadora E cartão de memória Aqui dentro temos o que? Olha só Isso aqui não é nada Isso aqui é uma película extra Olha que demais Para você já proteger a tela do seu smartphone E olha só Adesivos da Infinix Muito lindos esses adesivos hein Gostei Gostei Isso é um mimo Uma coisa boba Que a empresa manda E já agrada bastante aí Os seus clientes Temos aqui manual de usuário E nada mais É a primeira vez que eu abro o Infinix né Me amarro em marcas diferentes E olha Vem também uma capinha Muito bom Já para você proteger o seu smartphone E por fim temos Seu carregador É um carregador bem grande Como vocês podem ver ó Já no nosso padrão de tomada Que é excelente Versão global do smartphone E é um carregador aí De 33 watts Realmente muito bom ó Aqui também é escrita Infinix E por fim Claro o seu cabo para carregamento E transferência de dados No padrão tipo C Galera Que demais Gosto de ver aí Novas marcas chegando no mercado E chegando muito bem Gostei muito do kit Que a Infinix manda aqui No Infinix 08 Mas vamos ao que interessa Vamos pegar o menino E está na mão Galera Muita gente pedindo esse smartphone E olha Está aqui Está aqui galera Vamos tirar aqui primeiramente Essa película Toda coloridona Pronto Já dá para ver aqui A tela do aparelho Vamos tirar aqui Uma película Que tem na parte Traseira Ok Temos a traseira livre Porque Já já Vamos vê-la Aqui na frente Tudo normal Tá Tudo de boa Mas vamos virando Aqui na lateral Já dá para ver Que temos uma cor Sóbria né Não é nada De aquelas cores Espetaculares Mas tem uma cor Dele em branco Prata Sei lá Que é linda demais Queria ter pego essa Mas enfim O que temos aqui É uma cor Mais puxada para o preto Já dá para ver Que essa lateral aqui É em plástico Mas está muito bem acabada O smartphone Já digo isso hein Mas vamos virando Vamos virando para que a gente possa ver A traseira Olha isso galera Olha que demais Como eu falei A cor não é muito chamativa Mas o design dessa câmera Está muito maneiro Olha só É um conjunto de câmera Bem generoso Parece um dado Com o número 5 Diz aí Muito maneiro Temos aqui a escrita Infinix Essa traseira aqui Me parece ser plástico também Mas como eu falei Volto a repetir Está tudo muito bem acabado Infinix fazendo um excelente trabalho Muito bom Aqui temos o seu conjunto De câmeras traseiras Temos 1, 2, 3, 4 câmeras traseiras O seu flash A cheia de exposição das câmeras Muito legal Muito diferenciada Parabéns aí Por ter dado esse design Bem diferente aí Ao smartphone Para Infinix Na lateral direita Temos aqui o seu botão power E também os seus botões de volume Na parte superior Não temos absolutamente nada Na lateral esquerda Temos aqui a gavetinha Para colocar o seu chip de operadora E cartão de memória Já na parte de baixo Temos aqui o conector Para fone de ouvido Microfone principal Conector tipo C E alto-falante principal Do smartphone Vamos ligar aqui Pronto Já está a ligar Enquanto ele liga Aqui em cima Temos seus picos para ligações Também sensores de luminosidade E proximidade E aqui No canto superior esquerdo Temos uma mini pílula Com as suas duas câmeras frontais Sendo uma de 48 megapixels Que doideira Olha aí XOS Maneiro Maneiro É a primeira experiência em tudo Galera Com esse smartphone Na parte de baixo Aqui não temos nada Os botões são virtuais Ou você pode utilizar A navegação por gestos Já gostei do padrão da tela Claro Temos mais borda Aqui na parte de baixo Mas está bem aceitável E é um smartphone Com uma tela bem bonita Já dá para ver isso daí Eu vou fazer todas as configurações Já já eu volto com vocês Pronto galera O smartphone configurado E aí está a tela Do Infinix 08 Uma tela realmente muito boa Gostei da qualidade da tela Do smartphone Até mesmo aí Com relação ao brilho O número de nítulos Está realmente bem legal Dá para se enxergar perfeitamente Não vamos ter problema Sob a luz do sol Poucas bordas aqui Na lateral esquerda E direita Na parte superior Também temos pouca borda Só aqui embaixo Que temos um pouquinho mais de borda Do que eu gostaria Mas no geral A tela está bem legal E claro Temos aqui as suas duas câmeras frontais Nessa pilulazinha Mas acaba nem atrapalhando Durante a utilização do smartphone E no geral gostei Está uma tela bem bonita Não dá para ver nenhum pixel As cores estão bem legais Muito bom mesmo Assim que a gente pega Um smartphone novo De uma marca nova A gente fica curioso E aqui está realmente bem legal E por conta disso Vamos dar uma navegada Esse aqui é um painel De aplicativos Do smartphone Aqui em cima Parece que temos Algumas sugestões De aplicativo Eu particularmente Não gosto disso De ter essas sugestões De aplicativo Não sei se tem como mudar Aqui eu acho também Que é uma parte de temas Sim X-TEM É uma parte de temas Aqui Para você aplicar No seu smartphone Isso é bem legal Então você tem como Personalizar ícone Papel de parede Tudo o que você quiser Aqui no seu Infinix Vamos dar uma olhada Aqui nas configurações Como vocês podem ver Está tudo em português Sem problema algum Já tem o modo escuro Temos aqui modo jogo Turbo social Não sei como funciona Nesses modos Galera É a primeira experiência Com esse sistema Com esse smartphone Mas pelo que eu vi aqui Está muito fluido Está muito legal Tem muitas personalizações E no geral Eu gostei aqui Dessa primeira experiência Com o Infinix 08 Eu já vi aqui Em atualização Ele já fez uma atualização Do sistema O que é bem legal Ver que a Infinix Está realmente Cuidando dos seus smartphones E aqui está É a XOS Essa é a ROM Que vem aqui No smartphone da Infinix Vamos lá Com relação As especificações dele Meu smartphone Temos O Android 10 Não é o mais atual Mas possivelmente A Infinix Deve lançar aí A versão 11 Para o 08 Aqui Temos o G90T 4.500 mAh De bateria Temos um layout Aqui completo Das especificações Do smartphone E isso aqui Eu achei bem legal Com relação ao armazenamento Dos 128 GB Temos aí Disponível Para a utilização 111 GB Uma quantidade Realmente Muito boa Eu já fiz aqui As configurações Do leitor de pressão digital E Face Lock Então vamos testar Isso agora Primeiramente Leitor de pressão digital Aqui na lateral E funcionando Muito bem Galera Muito bem Mesmo Olha isso Olha isso Muito rápido Leitura Precisa E muito rápida Do leitor de pressão digital Desse smartphone Isso me surpreendeu Bastante Eu não esperava Não esperava mesmo Tá muito rápido Esse papel de parede animado Também fica muito legal E também o Face Lock Está fazendo Um excelente trabalho Aí Como vocês podem ver Não reconheceu a primeira vez Não reconheceu agora Será que é porque Eu estou atrás do tripé Sim Eu estava atrás do tripé Também é demais Já vi alguns smartphones Reconhecendo atrás do tripé Mas pelo jeito aqui Ele preza pela segurança E resolve fazer Uma leitura melhor Para saber Se é a mesma pessoa Que está olhando E sim No geral Está fazendo um excelente trabalho Aqui O Face Lock Do smartphone Vamos dar uma olhada Aqui nas câmeras Desse menino Vamos lá Primeiramente Vamos ver O menu de câmera Primeira experiência Também com esse menu de câmera Temos aqui Modo foto normal Já está aí Com inteligência artificial Habilitada Já temos um menu aqui Um atalho Para Google Lens Legal Temos modo vídeo Vídeo curto Temos também Beleza Buquê Que é o efeito retrato E super noite É Me parece bem Me parece bem Simples Mais eficiente Esse menu de câmera Vamos tirar aqui as fotos Primeiramente Em 1x Vamos lá Ok Vamos tirar agora Em grande angular Maravilha Passar agora Tirar uma em 2x Beleza Ele não tem Uma lente macro Mas a lente grande angular Pelo que eu estava lendo Ela se adapta Para uma foto macro Então Vamos ver Se a inteligência artificial Consegue verificar isso Olha Eu estou botando aqui Bem próximo E ele não está conseguindo Mas vou lançar aqui Para a lente macro Vamos ver Se eu dando um zoom De 0.9 Que seja Vamos ver aqui 0.9 Ok Se ela consegue Dar um macro É Realmente Fica A esse ponto aqui A gente consegue Um foco Não é aquele macro Sensacional Mas dá para fazer macro Sim Com a lente grande angular Olha só que interessante E agora Vamos tirar uma foto Com a câmera frontal Na verdade Duas fotos Já que ele conta Com lente grande angular Na frontal E olha A lente principal Sem ser grande angular Já tem um ângulo Bem legal de visão Gostei Vamos lá Primeira foto normal E agora Em grande angular É aumenta Aumenta um pouco Mas a qualidade Já fica um pouco Mais fraca Maravilha Todas as fotos tiradas Vamos analisar A qualidade Das fotografias Desse aparelho Agora Vamos lá Primeira foto Em 1x Eu acho que não está girando Automaticamente aqui Deixa eu botar aqui Para girar Pronto Já está Vamos verificar Agora 1x Galera A qualidade me parece boa Eu vi o review Com a câmera principal Vamos agora avançar Para 0.6 A 0.6 Já não está Nada legal Realmente Aqui está Cagadíssima Grande angular É realmente Bem fraca Bem fraca mesmo Não distorce Mas a qualidade No geral Da fotografia Está péssima Dessa grande angular Não gostei Nada 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 Vi smartphones Mais baratos Fazendo melhor Então a Infinix Cagou aqui Na foto Grande angular Do smartphone Principal Ok Grande angular Não está nada legal Mesmo Passando aqui Temos a 2x Aqui voltamos A ter uma qualidade Bem legal Aqui na fotografia Gostei Parece que não perdemos Nenhuma qualidade Com esse zoom De 2x Legal Passando aqui Ficou meio embaçado Não teve aquele foco Espetacular Então o modo macro É mais ou menos Mais para menos Do que para mais A qualidade não é tão legal Mas a distância focal Até que está ok Embora não tenha dado Aquele foco perfeito Na imagem Passando aqui Temos a câmera frontal Essa daqui É a câmera principal De 48 megapixels A qualidade Não é aquela maravilha toda Mas para o valor Do smartphone Também está ok Está fazendo um bom trabalho Aqui a câmera principal De 48 megapixels Passando agora Temos a última fotografia Que é em grande angular Aqui sim Já perdemos qualidade Ou seja As duas grande angular Do smartphone Não está tão legal Principalmente A grande angular traseira Está bem fraca mesmo Não gostei nada A grande angular Frontal Até que dá para se aproveitar Ambiente externo Bem iluminado Vai sair uma foto boa Mas a câmera Traseira grande angular Não gostei nada Nada Aqui do Infinex 08 Tá beleza Olha só galera Os detalhezinhos bobos Que eu acabei percebendo aqui O ícone do relógio Para você acessar o relógio Fazer as configurações Ele tem uma hora Que atualiza Então é um ícone animado Muito maneiro Gostei Detalhezinho bobo Mas que faz diferença Faz diferença Vamos ouvir aqui A qualidade do áudio Do smartphone Bora lá Temos um áudio mono Nada de áudio estéreo Do smartphone Já era de se esperar isso Mas é uma qualidade de áudio Ok Nada de especial Aqui Mas atende bem Para o uso diário Com relação aí a teste no TUTU Para a galera que gosta Ele marcou a pontuação de 288.421 pontos Uma pontuação muito boa E já aguardada Para o Helio G90T Mas vamos testar Mais um pouquinho Esse smartphone Agora em jogos Eu baixei aqui Asphalt 9 Já deixei aqui Ele em segundo plano Então vamos ver aqui Como ele se sai aqui Não é um jogo Extremamente pesado Mas Olhando aqui E o desempenho Eu já consigo dizer Se ele vai conseguir rodar aí PUBG Se ele vai conseguir rodar aí Jogos nesse nível Como GTA San Andreas Bully E tudo mais Mas esse smartphone Esse processador Na verdade O G90T Eu já testei aí Em vários aparelhos E ele sempre te entrega Um desempenho realmente Bem interessante A MediaTek Mostrando aí Que sabe fazer processadores E esse é um dos grandes Sucessos da MediaTek Vamos lá Tá aí Rodando de boa Deu algumas engasgadinhas Ali no início Olha Mas tá com Todos Os efeitos habilitados Vi ali Uns respingos de água Deu uma travadinha Aqui agora Desempenho tá bom Pra estar aí Com todos os efeitos Desabilitados Eu achei bem interessante E até que tá rolando Liso Isso não vai afetar em nada A jogabilidade Aqui de Asphalt 9 Bem legal Rodou bem Deu uma engasgadinha? Deu umas engasgadinhas Ó Deu uma engasgadinha aqui agora Não rodou perfeitamente Mas com certeza Esse aqui tá na máxima resolução Se você reduzir um pouquinho Ele vai rodar liso E pelo que eu pude ver Com certeza Roda PUBG Tranquilamente Galera Dando um apanhado geral Vamos aí Com relação ao design Eu gostei Eu preferia muito mais A cor branca A cor mais clara dele A cor prata Eu acho que sim Merecia um tapa na traseira Na outra versão Na outra cor aqui não Tá sóbrio Mas tá bonito Eu gostei do conjunto De câmeras aqui Diferenciado Ficou muito legal A pegada do aparelho Tá excelente Tem um bom tamanho Um bom peso Eu acho que atende muito bem Nesse quesito A tela também compõe Muito bem o design Do smartphone Apesar de não ser A com a menor borda Que eu já vi aqui Mas tá funcionando muito bem Leitor de pressão digital Tá cavalo Face unlock também Tá fazendo um excelente trabalho Temos aí o Android 10 Cerca de 100 gigas Disponível para utilização Não me lembro direito Mas enfim Eu acho que é 111 gigabytes O áudio não é um áudio estéreo Mas é um áudio que atende Para a utilização diária De boa Falando em câmeras Câmera principal Ok Tá atendendo muito bem Gostei da qualidade Mas As outras aí Vamos lá Macro Não é tão legal O efeito retrato Eu não testei aqui agora Mas eu acredito Que vai fazer Fazer um bom recorte Agora A grande-angular Tá bem cargadinha Aqui do smartphone Infelizmente Não temos uma grande-angular Sensacional Aqui no Infinix 08 Né A câmera frontal A principal De 48 megapixels Ok Câmera boa Foto boa Foto boa E a grande-angular Mais uma vez Decepciona um pouco Ali na câmera frontal Mas no geral Mas no geral Eu gostei do smartphone Poder de processamento Do G90T Atende muito bem Você não vai ter problema Na sua utilização diária A ROM Me agradou A única coisa Que eu não gostei Foi esse pormenor Aqui Dessas sugestões De aplicativo Mas isso é bobeira Né galera Se você não gostar disso Você muda a ROM Eu utilizo E gosto bastante Da Nova Launcher Ou também A Poco Launcher Consegue fazer um bom trabalho Enfim Isso aí é besteira Mas no geral Tá um smartphone bem fluido E eu gostei Eu acho que a Infinix Tem sim Futuro no mercado Dos smartphones E essa minha primeira experiência Com o smartphone dele Foi muito boa Tá beleza? Galera O unboxing foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Já sabe Deixa o joinha Se não gostou Deixa o joinha Não me não custa nada Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra receber as notificações Sempre que um vídeo novo sair E até o próximo vídeo Valeu galera